Cara, eu tô muito com vontade de conversar sobre o futuro do Atlético, porque eu acho que o futuro do Atlético, ele realmente precisa ser muito bem conversado. Eu já tinha falado isso no vídeo mais cedo e tô reforçando isso nesse vídeo, porque eu quero falar especificamente sobre o futuro. E pra falar sobre o futuro, eu acho que a gente precisa falar sobre o presente. E assim, eu não vou me estender muito pra falar sobre o presente do Atlético, não tá? Não vou me estender mesmo, mas... O Atlético falhou em 2023. 2023 não foi um grande ano pro clube. Assim, foi um ano onde o clube novamente focou nas Copas. Não vem me dizer que focou em Campeonato Brasileiro, que é mentira. Novamente foi um ano onde o clube focou nas Copas. Novamente foi um ano onde o clube, ele acreditou que as Copas eram um caminho e... A gente tá em... Nem setembro, o clube tá eliminado da Libertadores. E o clube tá eliminado da Copa. Da Copa do Brasil. A impressão que dá... Eu não posso afirmar que é isso. Mas a impressão que dá... É que enquanto dependia financeiramente dessa porra... Enquanto dependia financeiramente... Das premiações... Todo mundo se matava. Agora tem Ney Reitz, agora tem a Corpo Tripartite, agora tem Patrocinador, agora tem a Casa do Caralho. E trataram as Copas que nem a cara contra o Flamengo, beleza. Mas a eliminação de hoje é... Cara, é inaceitável, velho. É inaceitável. Sério. É que não tem o que fazer. Não tem como, porra, chegar na Comembol e pedir pra jogar de novo. Mas muita gente tem que tomar esporro severo. Muita gente tem que ser cobrada no clube. Ah, o Wesley foi o culpado. Tá bom. Cobra o Wesley. Acho que ele foi mal pra caralho também. Mas tem que cobrar jogador, tem que cobrar diretoria pro planejamento. E repito, minha ideia é que fala sobre o futuro. Lembrando que a gente é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Os melhores ódios, os melhores mercados. Cara, enfim, apostei na KTO. Hoje eu tô... Hoje eu tô com ódio, cara. Hoje eu tô com ódio, né? No coração eu só não posso deixar de falar da KTO. Obrigado pela parceria, Vinícius Furlan, KTO. Se não fosse vocês, eu não sei o que seria desse canal nesse fim de ano, não. Porque vai ser duro pagar as contas, velho. Vai ser duro pagar as contas. Mas é o seguinte, rapaziada. Vamos falar sobre o futuro do clube. O que vai ser do Atlético daqui pra frente, né? E eu repito. Eu tô muito ansioso pra saber se teve uma reunião onde as principais peças da diretoria do Atlético que elas sentaram e elas conversaram sobre como vai ser o Atlético a partir de hoje. Porque, assim, é o famoso mentir pra mentiroso falar que os caras, eles querem a manutenção do Wesley e que vão dar confiança ao trabalho do Wesley e tudo mais. Se eles mantiverem o Wesley mais duas, três rodadas do Campeonato Brasileiro, é perda de tempo. E eles tão achando que tão fazendo torcedor de palhaça. Manter o Wesley não é nem honesto com o próprio Wesley. O Wesley é um funcionário do clube. Ele entrou, tentou botar as ideias dele, não funcionou. Volta a ser funcionário do clube, tá tudo certo. Assim, o grande pensamento é será que em mais temporadas a gente tem que chegar em jogos como esse com trabalho de 13 jogos pra uma decisão? Porque o Wesley tinha isso, 11, 12 jogos pra uma decisão. Será que a gente tem que chegar com profissionais jovens? Porque foi o que eu falei o tempo inteiro. Eu prefiro o Wesley em meio a um medalhão que vai chegar e vai ficar seis meses. Mas a partir do momento que o Atlético ele se mostra corajoso em investir em um treinador, eu tô fechadaço. Carlos Carvalhal, o pessoal fala aí, beleza, mano, até o mano. Até o mano Menezes eu já falei recentemente em live que tá tudo certo. Porque acho que o mano é um cara que tem base tática, acho que o mano não é um cara que vai fazer o Atlético ser um clube pouco produtivo. O mano é atual vice-campeão brasileiro. Mas assim, precisa conversar, precisa idealizar, precisa planejar. Parece que tudo no Atlético, de certa forma, da área do futebol, acontece meio por acaso. parece que tudo no Atlético acontece assim, ah, aconteceu. E eu vou ser bem sincero com vocês, o clube não esperava que o Thiago Nunes fosse o profissional que acabou se tornando. O clube não esperava ser campeão com o Antônio Oliveira e com o Alberto Valentim. As coisas, elas foram acontecendo. As coisas, elas foram acontecendo. E sabe qual é o perigo de deixar as coisas na mão da casa? Que um dia elas param de acontecer. Que um dia elas param de acontecer. E às vezes você vai buscar as explicações e a explicação é basicamente essa. Ela não aconteceu. Eu quero, a partir de agora, entender que meu diretor de futebol, ele planejou o seguinte. Pô, eu vou contratar o Rogério Senna aqui ou eu vou contratar o César Peixoto lá de Portugal porque eu gostei dessa ideia dele, porque eu acho que o time tem que jogar dessa forma, porque eu acho que tal, tal, tal jogador vai se sentir confortável jogando assim. E a partir disso, eu acredito que vale a pena a contratação. E a partir disso, eu acho que vale a pena o nosso investimento. O nosso objetivo é chegar até tal na Copa do Brasil, chegar até tal na Libertadores, chegar até tal no Campeonato Brasileiro. E a gente vai dar pré-temporada, a gente vai dar o tempo de preparação do Campeonato Estadual, a gente vai fazer com que esse cara tenha tempo para desenvolver um trabalho. É isso que eu quero. Não é pedir muito, mano. Não é pedir muito. Desculpa, não é pedir muito. Porque a concorrência no futebol brasileiro é cada vez maior. E ela é cada vez mais difícil, porque mais clubes têm dinheiro, mais clubes estão conseguindo investir. A gente está vendo aí o líder do Campeonato Brasileiro que até o outro ano não brigava com nada e ninguém. Esse ano está brigando. E a tendência é que eu continue brigando nas próximas temporadas. Então, se o Atlético não se planejar, ele vai ficar para trás. Eu estou preocupado de verdade com o futuro do clube. Os últimos anos foram anos onde o Atlético deu um salto considerável dentro da estrutura do futebol brasileiro. Mas eu posso contar um negócio para vocês? O que tem de gente querendo derrubar o Atlético? O que tem de gente querendo que o Atlético volte a ser o clube mediano? O 13º clube é uma loucura, porque o Atlético tirou o lugar de muita gente. E parece que o Atlético está contribuindo para isso. O Atlético subiu degraus. O Atlético subiu degraus. O Atlético subiu degraus. Mas chegou num ponto que parece que a escada ficou alta demais para o Atlético, será? A gente precisa achar um profissional que suba degraus, como, por exemplo, o Thiago Nunes subiu com a gente. E eu não sei nem se o Thiago Nunes vai conseguir subir os degraus que a gente precisa subir no momento. Ele foi muito importante naquele momento. Nesse momento atual, talvez a gente precise de alguém melhor que o Thiago Nunes. A gente precise de alguém com ideias e impacto nos jogadores melhor do que o Thiago Nunes. Talvez, hoje, o Thiago Nunes não seja mais o suficiente. Cara, em 2019, o futebol brasileiro era outro. O futebol brasileiro ele tá mais forte em 2023. Por isso que eu tô falando. Eu tô preocupado de verdade com o futuro do clube. Eu não tô brincando. Eu não tô aqui falando por falar. Não é divertido fazer esse vídeo. E sobre o elenco do Atlético a gente precisa ter uma conversa também. Sobre o elenco do Atlético, porra... Assim, eu acho que um grande recado sobre o elenco do Atlético é o fato da gente estar numa decisão de maneira errada, tá? De maneira errada. Mas o treinador do clube Atlético Paranaense não se sentiu seguro em fazer as substituições que ele precisava. Não se sentiu seguro de fazer as substituições que precisava. Isso é muito sério. Isso mostra que o elenco tem brechas consideráveis. Os desfalques eram importantes, mas tem brechas consideráveis. O elenco não é ruim. Eu não vou... Eu não vou falar que o elenco é ruim porque eu realmente não acho. Bento, Kelvin, Thiago, Kaká, Esquivel, Fernando, posso botar o Kaique Rocha, Fernandinho, Eric, Nugo Moura, Vidal, Vitor Bueno, Zappelli, Vitor Roque, Pablo, Coelho, Canóbio, Rômulo. O Atlético já teve elencos piores em diversas situações. Diversas situações. Mas, primeiro, é um elenco pouco trabalhado. É um elenco de poucas ideias. É um elenco pouco elaborado. E tem muita brecha. Tem muita brecha. E a gente não fala das brechas de hoje. Se você pesquisar e reforça, entra no canal, fala reforça. O Atlético precisa de tal. O Atlético precisa de tal. O Atlético precisa de tal. O Atlético, ele precisa tanto que uma janela que eu considero maravilhosa não foi o suficiente porque o Atlético precisava de mais. O Atlético precisava de um atacante de área contra o Bolívar, não tinha. num time. O Atlético precisa, ano que vem, pensar num elenco mais completo. O Atlético, ele precisa, ano que vem, pensar no elenco de mais possibilidades. O Atlético precisa, ano que vem, evitar que tantas brechas sejam vistas no time. O Atlético é um queijo suíço, é um buraco pra caralho. Sabe? E assim, eu acho que a gente tem algumas decisões pra tomar. Bento, Vitor Roque. Esses caras, eles querem continuar no clube. Assim, o Vitor Roque tá vendido há muito tempo e tal. Não acho que ele esteja jogando mal por causa disso, mas será que é realmente no Atlético que ele quer estar sabendo que ele tem possibilidade de ir pro Barcelona? Sabendo que com a venda do Dembélé o Barcelona quer contar com ele e ele pode realmente ir pro Barcelona? Eu fico cansando. O Bento já deixou claro. O Bento eu não boto nem em dúvida. Eu não boto nem em dúvida. O Bento, ele deixou muito claro. Ele quer ir pra Inter de Milão. O sonho tá na mão do presidente. Palavras do próprio Bento. Palavras não são minhas. Palavras do próprio Bento. É, rapaziada. É. Vão ser... Vão ser meses complicados até o final da temporada pra que a gente possa contratar, pra que a gente comece a pensar no ano do centenário. Vão ser meses complicados, velho. Vão ser meses simples. Espero do fundo do coração que o Atlético comece a planejar hoje. Hoje. Espero que o Alexandre Matos esteja fazendo ligações hoje. É isso que o clube precisa. Não sei se isso é o que o clube vai ter. Mas é isso que o clube precisa. entender como ele quer jogar. Ideia, planejamento, reunião, mesa. 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 Porque senão a gente vai na próxima Libertadores estar com outro estagiário. E olha que eu nem gosto desse termo. Eu não vejo problema em relação a isso. Eu acho que a gente precisa de um trabalho a longo prazo. eu só não sei se um jovem pela história do clube ele vai ter tranquilidade pra trabalhar a longo prazo. Nesse momento acho que eu não sei de nada. Eu só não acho que o Atlético ele tem chance de errar de novo. O Atlético ele não pode errar pensando no seu futuro. Não pode. Beijo. Tchau. Tchau.